Uma parada para refletir Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a lição do bambu chinês Já ouviu falar? Então, depois de plantada a semente deste incrível arbusto, não se ver nada Sabia disso? Durante 5 anos, todo o crescimento do bambu chinês, ele é subterrâneo, ele é invisível a olho nu, mas uma maciça e fibrosa estrutura de raiz que se estende vertical e horizontalmente pela terra que está sendo construída. Um escritor americano escreveu o seguinte, muitas coisas na vida pessoal e profissional são iguais ao bambu chinês Você trabalha, você investe tempo, esforço faz tudo o que pode fazer para nutrir o seu crescimento e às vezes você não vê nada, por semanas por meses e às vezes até por anos Mas se você tiver paciência para continuar trabalhando, persistindo e nutrindo o seu quinto ano vai chegar e com ele virão crescimento e mudanças para você e muitas coisas que às vezes jamais você nem esperava Então o bambu chinês, ele nos ensina que não devemos facilmente desistir dos nossos sonhos, dos nossos projetos das nossas tentativas especialmente também do nosso trabalho que é sempre um grande projeto nas nossas vidas E aí é que a gente deve lembrar do bambu chinês para que a gente não desista facilmente diante das dificuldades que vão surgir Então tenha sempre hábitos importantes de persistência e também de paciência pois você merece sim alcançar os seus objetivos Mas é preciso também muita fibra, né? para a gente chegar às alturas e ao mesmo tempo muita flexibilidade para a gente também se curvar o chão E esse é o grande desafio da vida Esse é o grande desafio do aprender com as derrotas, com as vitórias com as lições da vida Mas acima de tudo não desistir nunca Energias positivas na sua manhã E esse é o grande desafio do bambu chinês E esse é o grande desafio do bambu chinês E esse é o grande desafio do bambu chinês E esse é o grande desafio do bambu chinês E esse é o grande desafio do bambu chinês E esse é o grande desafio do bambu chinês